E aí galera, só de boa? Bora trabalhar, tá um puta trânsito aqui, mano, você tá maluco Só os caminhãozão, mano A Avenida do Estado vai estar na mesma pegada, mano Mas tudo bem, por isso a gente tem moto, né? Se não tivesse carro, ia dar certo não Ia ser fudido Caralho, fumaceiro, mano Puta fumaceira desse caminhão, mano, tá louco Será que a Avenida do Estado tá nesse naipe que tava ali? Acho que não, né? Esse caminhão foi pra baixo ali Espero que não Não, não, tá suave, suave Agora tá assim, mano Eita Tem um espacinho pra gente Sempre tem, né? Uh, sei louco Dá uma deitadinha só de besteira mesmo Porque tava sem Muita e pouquinho Mas não voa não Ai, ai Ah, radar zona de frente Sempre esqueço, mano Mas tudo bem, né? Mas é, como eu tava falando, galera O que vocês acham dos seguros, mano? Tava falando aí Eu queria saber O que vocês acham Seguro com Raciador com seguro Sem seguro Sei lá, mano O que vocês acham? Tô na dúvida aí O que o pessoal usa O que vocês acham melhor? Esses caras aí, mano Sério, é louco O dia inteiro puxando Essas carras assim, mano Trocar a viseira, galera Depois eu vou na viseira fumê Ficou da hora, hein, mano Eita, porra Ai, ai Morreu-se Caralho, tem muito sol Dá pra deixar a viseira pra cima, mano Dá pra usar as duas Agora a interna fuma E a fria fora fuma Tá, velho? Pra bloquear duas vezes o sol Ih, caralho Acho que acabou O meu bateio Não Tá tudo certo ainda Você vai, tio Tá morrendo a moto Caralho Ai, ai Tem que ir na muralzinha aqui Tentar entrar lá pro... Cê tá, fi Tá bravo? Cê tá bravo? Calma só, pepeca aí, fi Calma no seu... Vem agora Cozina no meu cu agora, fi Vem, cara aí Cara, agora você acelerar, fi Acelera aí, cara aí Me dá uma puta Tá tirando, mano Os motoboys é foda, mano Nada contra, tá ligado? Tem uns amigos que é motoboy Mas, mano Os caras querem sempre correr, mano Sempre, 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 sempre Bom, galera Vou filmar mais uma parte, né Vou filmar mais uma partezinha Ia acabar por ali, mas Vamos mais uma partezinha Deixa eu ver aqui Quanto tempo... Ah, não para aí Eu vejo Essas ruínas aqui é da hora Acho que faz oito minutos já Será que é isso? Por isso tá suave Dá até uns 10, nós vai Ai, ai Transitozinho Transitozinho Esse cara fica com a mão no espelho ali Passa um motoqueiro aí Mete a mão no... Mete a mão não Mete retrovisor no braço dele Sem querer também Que dá esse trânsito todo aqui, mano Aquele farolzinho que tem ali na frente Deixa o cara passar, meu Só apressado E a fila é errada aqui Mal aí Esse daí Caralho, o bagulho tá caótico aqui, mano Vou parar por aqui, beleza, galera? Valeu, falou!